Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker, bem-vindos a mais um Rotina de Estudos ou Platera Baixo, já nem sei mais, mas o programa aqui nesse meio de Copa do Mundo, acho que tá todo mundo vendo Copa do Mundo, ninguém mais vê nem o Bunker, assim, o último programa foi a menor audiência do ano, enfim, acontece, fazer o que? Quem manda continuar fazendo programa mesmo quando as pessoas estão preocupadas com a Copa do Mundo de Futebol, belíssima Copa, por sinal, o Johnny Ronconi aproveitem a Copa pra xingar o Argentino, pois é, xinguei o Argentino pra caramba hoje aí, hoje, quarta-feira, 30 de novembro, são 6h10 da tarde e a Polônia fez um jogo horroroso com a Argentina, a Argentina passou, malditos, malditos, vamos ver quem mais tem comentado aqui, o Vitor pergunta se teremos live de fim de ano com o Fábio e o Martim, não sei ainda, não sei, a rotina do pessoal aí tá meio puxada, eu acho, tô tentando trazer o Fábio pra falar sobre futebol, mas acho que ele não sei se ele vai aceitar ou não, quem sabe o Gabriel Ferreira aceita falar sobre futebol, se vocês fizerem uma pressão lá com o Gabriel, pode ser, hein, pode ser, vamos ver, falar sobre ele, em especial sobre a Copa do Mundo, né, que é muito legal. O Leonardo, aliás, falando sobre o Gabriel Ferreira, o Leonardo pergunta se o Gabriel tem algum método, se ele tem algum vídeo. Leonardo, o Gabriel, ele fez um curso esse ano que era sobre filosofia, uns cursos sobre filosofia que ele divulgou no Twitter dele, divulgou no Instagram e tal, eu fiz, inclusive, que é muito, foi excepcional, assim, excelente, mas eu acho que esse vídeo não tá disponível, esse curso não sei se tá disponível ou não. Teria que perguntar pro Gabriel diretamente lá no Twitter dele ou no Instagram. Mas tem aqui uns dois programas que eu fiz, eu, o Gabriel, o Francisco Ratsu, em que a gente fez uma leitura ali sobre o Aristóteles, que eu acho que dá pra intuir muito bem como que o Gabriel pensa um texto filosófico, como que ele estuda mesmo filosofia, como que ele lê filosofia, e acho que vale a pena dar uma olhada nesses dois programas que estão aí, tá? E quem sabe eu consigo trazer ele aí um dia, pra gente poder conversar mais sobre essas coisas de estudos e filosofia e coisas assim, coisas afins, desculpa. Aliás, tem um outro programa que eu fiz com o Gabriel, também chamado Conservadorismo 2.0, que é muito bom, a gente discute o conservadorismo, o Michael Upchott, tudo, também tá aqui, acho que vale a pena dar uma procurada pra também ver como o Gabriel enriquece o debate. E aí o Rodrigo Rodrigues pergunta se eu fiz faculdade de quê, Rodrigo? Eu sou um ignorante, eu não fiz faculdade, eu fui burro, eu desperdicei minha vida fazendo outras coisas, trabalhando, foi uma delas, e terminei que eu não fiz faculdade, é uma coisa que, da qual eu me envergonho profundamente, de verdade, eu me sinto muito mal com isso, não recomendo a ninguém não fazer faculdade, recomendo todo mundo que faça faculdade, o meu destino, o meu caminho foi, não sendo o outro, mas é deprimente fazer isso, é deprimente ser um autodidata, essa que é a grande verdade. Enfim, pessoal, não teve muita pergunta essa semana, o último programa não teve muita audiência, vocês também não fizeram muita pergunta, então ficou um programa assim meio curto, meio pequeno, pô, façam mais perguntas aí, por favor. Mas eu queria comentar ao menos duas coisas, primeiro assim, notar como a nossa elite cultural, intelectual, anda patética, anda ruim. Você vê, teve aquele momento na Copa do Mundo, na estreia do Brasil, o Neymar se machucou e um monte dessa turminha aí de os, como que fala, né, pessoal jornalista, crítico cultural, político, comentarista esportivo, tudo meio que celebrando o machucado do Neymar, a contusão do Neymar, dizendo que ele ia estar fora, não sei o que. Isso, muitas pessoas verificadas do Twitter fazendo isso principalmente, né, enquanto você vê que o povão mesmo assim, pô, triste e magoado com o que aconteceu com o Neymar, porque entendem a importância que é ele como jogador para a seleção brasileira. E mais ainda, né, por mais que você queira dizer aí que ele não é o modelo, que isso, que aquilo, tudo, cara, o Neymar, ele é, representa essa coisa tão importante da ascensão que o futebol permite para as pessoas, né, daquilo que, e das pessoas realmente que vivem muito na periferia, que são mais pobres, tudo, que estava até conversando com o Junior Staff, o grande amigo do Junior Staff, que a gente estava brincando sobre o Mebep, né, o jogador francês, e aí eu falei, pô, craque e tal, não sei o que, ele falou, pô, isso daí tem 10 em cada esquina. Eu falei, pois é, por isso que o Brasil é ainda o país do futebol. Então, isso é uma coisa muito interessante de você perceber o quanto nós temos grandes talentos que surgem graças ao futebol, é que se de repente, ah, não são as figuras públicas que nós gostaríamos, bom, preciso lembrar que, assim, a gente quer um jogador de futebol para ser figura pública, para ser representante de alguma coisa, um valor moral maior, tal, não sei o que, eu acho meio patético e ridículo isso, a gente vai exigir isso muito mais da nossa parcela, dos nossos políticos, por exemplo, e aí a gente não precisa nem falar os últimos quatro anos o que foram, e a figura que foi eleita agora, né, pelo amor de Deus, e aí querem crucificar o coitado Neymar. Enfim, horrível isso. E eu vou até aproveitar aqui, vou comentar um trechinho do texto que o Junior Staff escreveu sobre futebol, que está no Instagram, se você entrar no Instagram do Junior, está lá, é legal. E eu vou comentar porque é bonito isso que ele escreveu. Vivemos em um país pobre, onde a classe média é pobre e o pobre é mais pobre ainda. Isso é um fato difícil de ser entendido pela elite brasileira. Jornalistas, políticos, juristas, artistas, etc. Que viajam pelo mundo corriqueiramente. Neste cenário, o futebol é uma das poucas saídas de subsistência. Crianças, quando identificadas, minimamente com intimidade futebolística, logo são dirigidas para uma espécie de all-in familiar. O futebol vira chance legítima de ascensão social. Esse esporte, tão amado pelos brasileiros, é como um sonho vivido. Uma ponte para uma vida mais feliz. E loucamente possível, através de uma bola. Diante disso, uma coisa tem que ser entendida. A nossa seleção é formada por pessoas sonhadoras, batalhadoras, que sempre suplicaram por uma oportunidade neste país desesperançoso. Por isso, eu acredito, com muita convicção, que esse grupo de 2022 é muito fechado, independente de opiniões políticas e de visão de mundo. Porque eles se reconhecem na face do companheiro ao lado, na mesa de jantar na concentração. Se você atacou um, você atacou a todos. Reparem nas entrevistas e comemorações dos jogadores, sempre tem uma mensagem direta ou cifrada de lealdade e união. Desse modo, jornalistas encastelados em suas redações ou home offices, escrevendo matérias para envenenar a população contra os legítimos representantes do espírito nacional, nunca prevalecerão. Atacar o Neymar em pleno 2022, ano da Copa do Mundo, mostra a verdadeira face das elites e o quanto elas odeiam o povo batalhador do nosso Brasil. A Copa, assim como praticar e apreciar o futebol, é o nosso respiro da alma. É o momento em que podemos ter o nosso azer, criar e contemplar arte e expressar a visão brasileira para o mundo. É a nossa esperança de um país possível e ideal. Isso nunca pode ser roubado de nós. O futebol espelha infinitamente mais as raízes culturais de quem nós somos do que qualquer influenciador abestado que bebe uma cervejinha na Vila Mariana ou no Leblon, ou na Vila Madalena, ou no Alto de Pinheiros, ou em qualquer outro lugar desses. Esse aqui foi o texto do nosso querido Júnior Staff, figura que eu conheci, tenho o maior prazer de poder chamar de amigo, e dou os parabéns por esse texto, Nelson Rodriguiano do Júnior. Então é isso, pessoal. O Bunker dessa semana fica por aqui. Eu não quero ficar falando de político, de política, quero que esse povo todo vá para aquele lugar. E eu espero que vocês estejam bem, que suas humilhas estejam bem e que nós possamos ainda celebrar muito essa Copa do Mundo e de preferência colocando a sexta estrela no peito, que cinco só nós temos, mais seis ia ser linda demais. Até a próxima, pessoal.